O Ouranossauro foi um dinossauro adrossauriforme que viveu na África no Cretáceo Inferior. O Ouranossauro iria aparecer em Jurassic Park 3, mas foi deletado. Em Jurassic World Acampamento Jurássico havia Ouranossauros vivendo na Ilha Nublar. Eles demonstram ter um comportamento agressivo, graças aos Scorpius Rex, que mudou o comportamento dos dinossauros de Ilha Nublar. No episódio Porto Seguro, os campistas são atacados por dois Ouranossauros, enquanto procuravam suprimentos nas docas. Um dos Ouranossauros tenta atacar Anquilosauro Bolota, mas ele é derrotado. Os campistas voltam ao barco, são perseguidos pelos dinossauros, mas conseguem assustar os Ouranossauros com fogos de artifício. No final do episódio, eles são vistos mortos, provavelmente pelos Scorpius Rex. Em 2018, não se sabe se os Ouranossauros estavam vivos, se saíram da ilha nadando ou simplesmente se extinguiram. Durante a derbandada de dinossauros na terceira temporada da série, um Ouranossauro é visto correndo junto com outros dinossauros. Esse é um dos dinossauros que eu mais gostei de ver na série, eu sinceramente acho que ele fez uma boa participação. Conclusão, Ouranossauro é um dinossauro calmo, que devia ficar na dele como um monolofossauro, mas mudou de comportamento com Scorpius Rex, fazendo ele atacar tudo que vê. Eles apresentam não desistir de perseguir uma coisa, já que eles seguiram os campistas até o barco, isso que torna as coisas mais interessantes. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, por favor deixa like, porque isso ajuda muito nos vídeos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.